Uma forte chuva atingiu o litoral do estado. Ontem, domingo, ruas ficaram alagadas e muitos moradores tiveram prejuízos. As praias do Paraná ficaram debaixo d'água neste domingo. Moradores registraram a chuvarada que alagou ruas e invadiu casas. Em Balneário Leblon, em Pontal do Paraná, nem os pets escaparam da enxurrada que invadiu cômodos. Em Xangrilá, a rua virou rio e, em Ipanema, a quantidade de água provocou até ondas no meio da rua. Mas a pior situação mesmo foi no Balneário de Caiobá, em Matinhos. Carros ficaram submersos, despertando a revolta da população. Olha como é que estava essa Caiobá, carro submerso. Em nota, a Prefeitura de Matinhos informou que a obra de micro e macro drenagem vem sendo executada, o que vai garantir o escoamento das águas. Mas menos de 30% do total da obra foi finalizada. O prefeito de Pontal do Paraná informou que, nesta segunda-feira, a situação já era de mais normalidade. A gente vai estar focando nas erosões de beira de canal, de ruas em que a gente teve diversos problemas de tráfego. A maioria das ruas já estão transitando, então baixou bastante o nível comparado a ontem. Então a gente está mais tranquilo e vamos focar nisso para evitar que tenha algum carro caindo em valetas, enfim, que tenha problemas mais sérios. É uma região muito plana e, quando há essa chuva, tem esse acúmulo. E acaba atrapalhando a movimentação pelas ruas, acaba invadindo as casas. Isso é algo muito antigo e difícil de resolver no litoral do estado. Então, vamos lá.